Dizemos a nossa idade contando os anos que passaram desde o nosso nascimento. Mas essa não é a idade dos nossos cabelos, que crescem todos os dias, nem na nossa pele, que se renova permanentemente. Dizer quantos anos tem a Serra é ainda mais complicado. As rochas da Serra adquirem uma pele nova por ação dos rios, ventos, neves e chuvas. A pele da Serra muda todos os dias. As derrocadas e deslizamentos provocam todos os anos novas cicatrizes na paisagem. O último período glaciar que afetou a Europa foi há 150 mil anos. O deslocamento dos gelos que aqui se acumularam arrastou grandes blocos de granito, esculpindo uma gigantesca ruga, o Val de Manteigas, onde corre o Zezer. E o que fez nascer os granitos? Os continentes do nosso planeta estão em permanente movimento. Há 150 milhões de anos, o Atlântico começava a formar-se, empurrando as suas margens, a América do Norte e a Europa. Estas forças brutais, exercidas ao longo de milhões de anos, originaram o maciço central da Península Ibérica. E assim, lentamente, nasceu o maciço granítico mais elevado de Portugal continental, a Serra da Estrela. Há 280 milhões de anos, apareceram os granitos da periferia e há 260 milhões de anos, os granitos da zona central. Num pacote de arroz, há cerca de 50 mil grãozinhos. Se cada grão for um ano, um milhão de anos são 20 pacotes de arroz. Um ou dois grãos de arroz para a pele, 3 quilos de arroz para as rugas e 6 mil quilos de arroz para os granitos, que têm cerca de 300 milhões de anos. Ao contrário de nós, a Serra da Estrela tem muitas idades diferentes. Seriam muitos bolos de anos e, nalguns, as velas nem caberiam. Por isso, vamos celebrar apenas a última derrocada. A Serra da Estrela